Fala galera, Kaka de partida na área, jogão na la catedral, CQBzão, rolando, combate urbano, com arco 556, olha muito tiro rodando ai gente, fica de olho, e fica pro tiranteima depois. Desculpa velho, desculpa mano, desculpa, não desculpa, desculpa cara, ai nós saímos muito rápido do jogo, eu com vontade de fazer muito kill, 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 mas, o pessoal demorou pra sair do respawn, ai a gente chegou a prender eles no respawn ali, eu odeio isso de prender no respawn, por isso que eu resolvi sair como morto ai, eles nem tinham me acertado, só falaram, oh nós estamos saindo do respawn, ai eu falei, vou sair como morto pra não dar problema, agora vão começar os tiros direito, vamos lá. Jurei que eu tinha acertado o cara, mas os tiros estavam todos secos ai. sederoso, meu Deus do céu. E aí E aí orang caos mortos mortos Vamos lá, vamos lá! Aguarda aí que essa cena é muito louca, eu vou comentar no final do vídeo, mas espera aí. Eu te deixo. Vamos lá. 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 Olha só, o cara não tá arrelandando. Acertou ali no colete dele, mas ali tem muito ricochete, gente. Eles nem perceberam que eu estava ali, o que que tava acontecendo. Olha a surpresa dos caras quando eu rindo eles. Totalmente surpreso. Desculpa, eu senti, foi mal. Foi mal. Foi mal, desculpa, viu, cara? Tava correndo, tá desculpa. Agora outra parte dessa cena, eu acho que esse cara ficou mais surpreso que eu. Perceba que ele tá com a EGA abaixada. E aí eu virei, eu pensei que ele tivesse me atingido, eu virei, eu pensei que ele tivesse me atingido, me acertado e tivesse acontecido a mesma coisa que aconteceu com os caras, tivesse acontecido comigo. Mas aí, vindo pela filmagem, eu tava com a EGA abaixada, nem chegou a atirar em mim ali. Aí depois eu acertei ele, aí tentou chegar e me acertar também. Mas aí eu fiquei confuso, falei, não, eu vou sair, eu acho que esse cara me acertou. Mas vendo a posição da EGA dele, a surpresa que ele tava, eu acho que, na verdade, ele tava achando que eu ainda fosse do time dele pelo fato de eu estar ali. E aí quando eu atirei ali, ele foi atirar em mim, talvez seja isso. Mas eu falei, nossa, eu acho que eu rei landei aqui agora. Então, por isso que eu saí. Então, perceba como é que acontece essas coisas no jogo. Gente, os caras nem viram que eu tava ali. Levou um tiro, provavelmente achou que era ricochete, ou nem sentiu aquele tiro lá, porque bateu, vocês viram lá no camelback dele. E não ouviu barulho, por causa do monte de tiro que tava acontecendo lá, batendo no tambor. Então, acontece, os caras não tão rei landando, ninguém rei landou ali. E ali, quando eu achei que o cara tivesse atirado em mim e não tivesse sentido, eu falei, opa, vou sair e pedir desculpa na hora e tudo. Mas eu acho que ele também assustou, não tinha atirado ainda. E aí E aí